e já estamos de volta mais uma vez aqui pela cabaré rádio com certezamente vamos de bloquito quatro agora né isso xerebão bloquito quatro com mais uma participação no quadro bloco amigo do nosso grande amigo Marcos da Tijuca é abração pra galera toda aí da Tijuca manda aí Marcos boa noite galera da cabaré rádio essa audiência qualificadíssima aí do programa Mistureba Mesclada André Silveira Xereba Fumaça e todos os amigos lá do grupo do rock galera é dando sequência aqui a representatividade na música hoje temos três musiquetas de três grandes representantes do movimento LGBTQIA+. Beleza? Três figuras históricas dentro da música primeira secos e molhados com flores astrais a segunda o Queen Bohemian Rapsodin e a terceira minha queridíssima Cassia Heller com Quando Amareste beleza? Um grande abraço ramo que ramo solta o som valeu!